Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal sobre cinema da web. O Cinema em Movimento. E eu sou o Pablo Rodrigues e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar sobre mais um filme nacional e um filme nacional de primeira. Isso mesmo! Vamos dar continuidade ao nosso especial do Oscar 2016, dessa vez trazendo um dos indicados ao Oscar de melhor longa de animação. Eu estou falando de O Menino e o Mundo. Depois da indicação ao Oscar, o filme voltou aos cinemas na semana passada, então vamos embora falar dele. O Menino e o Mundo. A trama do filme mostra a história de um garotinho que vive no interior com a sua mãe e o seu pai, mora na roça. Ele é todo feliz ali naquele espaço, vivendo entre a natureza. Mas de repente, por conta da terra seca, o seu pai termina tendo que ir para a cidade grande para tentar a vida por lá, conseguir um emprego, para dar melhores condições a ele e a sua mãe. Mas o pai dele acaba demorando para voltar, acaba não voltando e ele termina pegando suas coisas e indo atrás do pai na cidade grande. E aí começa a jornada do nosso personagem. O filme estreou aqui no Brasil em 2014, mas ele só foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, por isso que ele está concorrendo ao Oscar deste ano. E ele é dirigido pelo Alê Abreu, que faz aqui um trabalho absolutamente sensacional. Ele utiliza um tipo de animação muito simples, indo de encontro total ao que é feito hoje na indústria de animação, que predomina as técnicas em 3D. Mas além dele não utilizar a técnica do 3D e usar a técnica de 2D, mas além de ser em 2D, ele ainda fez utilizando apenas canetinha, lápis e giz de cera. Isso é muito bacana, dá um visual muito legal para o filme. O design de produção do filme, todo o design dos personagens, dos cenários, dos elementos do filme, é tudo muito bem pensado e muito criativo. Esse é um filme muito original, em termos de visual. É interessante quando o menino parte para a cidade, a diferença entre o mundo simples que ele vivia ali, com a natureza, onde tudo era muito simples, onde os desenhos eram sempre no branco e mais colorido. E quando ele parte para a cidade, tudo é muito mais quadrado, é muito mais com formas rígidas. Tudo que ele vê, avião, carro, tudo tem formato, tudo para ele, para o personagem, tem um formato de animal. Então, o helicóptero é como se fosse um tesouro gigante. O tanque do exército lembra um elefante. E a edição do filme também é sensacional. Ele utiliza, muitas vezes, imagens sobrepostas, dando um efeito bem bacana. Ele utiliza as imagens de forma tão dinâmica que, em alguns momentos, ele traz um efeito até psicodélico. E as transições entre as sequências, elas são muito fluidas, muito orgânicas. O filme não tem diálogos. As poucas falas que a gente vê no filme, elas são incompreensíveis. São em uma língua incompreensível. A trilha sombora do filme é outro show à parte. Ela é simplesmente fenomenal. As canções que compõem a trilha, elas são muito bonitas. São canções que, assim como os diálogos do filme, elas são cantadas em uma língua também incompreensível. Mas a gente entende o sentido dessas músicas pelo contexto da história. Isso é cinema. E a trilha ainda conta com a participação do rapper Emicida, que canta a música tema do filme. Que, diga-se de passagem, é sensacional. Mas o que me encanta mais nesse filme, além de todo o aspecto visual dele, que é perfeito, é o seu conteúdo. O Menino e o Mundo, ele é, na verdade, uma crítica muito foda ao capitalismo. E não apenas ao capitalismo atual, contemporâneo, moderno, não. Ele fala sobre o capitalismo desde a sua origem, desde aquele capitalismo primitivo, até o capitalismo contemporâneo, das cidades grandes, da indústria. Então, o personagem no filme, em toda a sua trajetória, ele acaba acompanhando todas as fases do capitalismo. O filme nada mais é do que a visão de uma criança, o olhar de uma criança, sobre a nossa sociedade capitalista atual. Essa sociedade cruel, essa sociedade exploradora, onde tantos vivem com pouquíssimo e poucos vivem com enormes riquezas. E a arte é representada como uma forma de libertação dessa opressão. É muito bonito de ver quando o personagem encontra os artistas ao longo do filme. Cada vez que ele encontra os artistas, as músicas que esses artistas tocam, elas são representadas visualmente. E essa representação visual, ela é colorida, ela é alegre, as músicas são alegres. E não apenas a música dos artistas é alegre e colorida, mas também a música dos pais do personagem, do pai e da mãe. A canção que o pai tocava para ele, a canção que a mãe cantarolava. Em contraposição ao som que vem dos instrumentos do exército, da polícia, que é sempre um som pesado e que é representado visualmente por uma fumaça negra. Enfim, O Menino e o Mundo é uma verdadeira poesia visual, um filme que nos convida a olhar para o nosso mundo, a olhar para as contradições da nossa sociedade, através do olhar sensível e poético de uma criança. Mas essa criança é a criança interior que vive dentro de cada um de nós e que às vezes, por conta das circunstâncias da vida, por conta das circunstâncias que o meio no qual nós vivemos nos impõe, acaba que a gente deixa essa criança um pouco de lado, deixa ela um pouco adormecida. E esse filme nos convida a despertar essa nossa criança interior e olhar o mundo com os olhos dela. Uma verdadeira obra-prima do cinema nacional. E depois de falar isso tudo, eu não poderia dar outra nota que não fosse nota 10. Se dependesse de mim, o Oscar já era nosso. E é isso aí, galera! Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece, hein? Dá aquela curtidinha aqui embaixo, assina o canal e compartilha, que isso ajuda muito a gente, beleza? Coloca aí seus comentários, críticas, sugestões. Vamos conversar, vamos construir esse canal junto, beleza? E é isso, pessoal! Até a próxima com mais um Cinema em Movimento!